Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Central E sejam bem-vindos a mais um vídeo, claro, de Overwatch do evento de Natal Eu já falei pra vocês que essa semana toda a gente vai ter revelações todos os dias Então fiquem ligados, entrem todos os dias aqui na Central Pra ver se a gente já postou o vídeo novo sobre a nova skin que revelaram Ou alguma nova informação sobre o Overwatch, ok? A gente já tem alguns vídeos programados pra vocês Tanto de Overwatch como também de outras coisas relacionadas a games Então já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo Então vamos logo pro que interessa, que vocês querem saber sobre a nova skin que saiu hoje E eu digo pra vocês que é da Widowmaker O Widow tá recebendo skin praticamente todo evento agora, né? Todo evento tem alguma skin dela, no passado foi uma skin épica, né? Então ela tá recebendo até que bastante Bom, vou ler aqui pra vocês Pronta pra botar os competidores numa fria Vá atrás do ouro com a Widowmaker Bi-Atleta E é uma skin lendária E claro, vai estar disponível dia 11, terça-feira que vem No evento de Natal pra você comprar por 3 mil de gold, já que ela é lendária Bom, o que eu achei da skin, galera? Eu fiquei surpreso que a Widow recebeu Hoje eu tava esperando a revelação ou do Junkrat e Rei Rato Ou alguma coisa relacionada com a Tracer Até vi os comentários de vocês falando sobre isso Vocês comentaram, né? Que o Skater podia ser alguma coisa relacionada com a Tracer E eu até concordo com vocês, pode ser mesmo E eu não esperava o Widowmaker Eu olhei a skin e, na minha opinião, eu achei normal Eu não morri de amores por ela Não vou fazer loucuras, gastar meu gold nela Mas também não é uma skin feia É uma skin normal, digamos assim Não é que nem a do Lúcio, que foi a pior pra mim desse evento até agora no momento Essa aqui tá ali na frente do Lúcio Mas também não é das melhores Eu prefiro muito mais a da Zarya e a da Mercy A da Mercy em primeiro, o Zarya em segundo Agora o Widow em terceiro e o Lúcio por último E aí, galera, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês que são meio Widowmaker aí Vai combinar com a arma dourada de vocês? Aliás, eu também tenho a arma dourada dela Só pra bonito, né? Porque eu não jogo tão bem com ela Mas eu tenho Então, comenta aí o que vocês acharam Se vocês vão comprar Se vocês queriam Estavam esperando alguma coisa mais elaborada pra ela Comenta aí E a gente debate junto nos comentários, ok? Lembrando, galera, um recadinho Eu comecei a postar gameplays lá no Central Games hoje Neste exato momento Que você tá vendo esse vídeo aqui Já tem um vídeo lá no Central Games de hoje Amanhã já vai ter outro Então todos os dias vai ter algum vídeo De algum jogo Hoje foi Overwatch Mas pode ser que a gente traga outros jogos também lá no Central Games, tá? Então, entrem lá Já se inscreve lá no canal Porque lá vai ter gameplay todo dia Eu, o Lion, a galera toda vai jogar A gente vai se juntar pra jogar também Às vezes eu vou postar gameplay sozinho também Então, fiquem ligados lá no Central Games Se inscreve Dá aquela força lá Deixa o like E eu espero vocês, ok? Valeu, galera Vejo vocês amanhã Num próximo vídeo Ou hoje, né? Se tiver alguma outra revelação Ou alguma coisa relacionada Com outro jogo aí Que seja interessante fazer um vídeo Beleza? Tô indo nessa então Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.